Bom, boa tarde, meu nome é Juliano, sou engenheiro da UFRJ, vim apresentar para vocês o projeto Power Save, da nossa empresa Simple, é um projeto que pretende ajudar pessoas como nós a economizar energia e, enfim, vamos entender um pouquinho do mercado de energia no Brasil. A gente tem do nosso lado esquerdo, como é que é a estratificação do consumo de energia no Brasil. A gente tem embaixo o mercado industrial, que é o maior, seguido pelo residencial, comercial, setor público e outros. Algumas previsões do Ministério de Minas e Energia, são aqueles quatro cenários lá que eles colocam, A previsão é de, até 2030, essa demanda de energia que a gente tem hoje, duplicar ou até triplicar, devido ao aumento de renda, onde as pessoas estão comprando mais equipamentos eletrônicos para as suas residências e escritórios. Então, se a gente pegar o número do consumo de 2006, a gente começa a ver que algumas estimativas da Eletrobras dizem que o desperdício dessa energia está em torno de 20% a 25%. Só para vocês terem uma ideia, nas residências, o stand-by tem uma média de 15% de todo o consumo de uma residência é o stand-by dos equipamentos, onde, não sei se vocês sabem, mas são aqueles ledzinhos que continuam acesos mesmo quando o equipamento não está em uso. Então, a gente começa a ver um problema grave, que a gente tem só de desperdício, 39 bilhões de reais por ano, estimado, em desperdício. Então, a gente, no mercado industrial, vê que as consultorias estão atingindo esse mercado já, porém, no mercado residencial e comercial, a gente não tem ninguém atuando de forma efetiva. Então, a gente viu uma oportunidade de estar atuando nesse mercado, que representa 36% do mercado, onde 14 bilhões estariam envolvidos de desperdício. Isso daí, quer dizer, daria em torno de 12 bilhões de toneladas de carbono que a gente estaria deixando de emitir se a gente reduzisse esse desperdício. Então, basicamente, a gente desenvolveu um produto que é um medidor eletrônico de consumo de energia. Ele tem o formato de uma tomada de sobrepor, uma tomada de embutir, uma régua, onde ali a gente tem um eliminador de stand-by, onde você tem uma tomada que é mestre e outras que são escravos. Então, por exemplo, no home theater, não faz sentido o seu equipamento de DVD, decodificador de TV a cabo, receiver e outros equipamentos estarem ligados sem que a televisão esteja ligada, sem que esteja passando corrente na tomada de televisão. Então, a ideia é que a tomada de televisão seja mestre e as outras escravos. Então, quando você liga a televisão, ele liga a tomada dos outros equipamentos e eles passam a funcionar. E também temos o formato de disjuntor, onde esse equipamento vai estar atuando lá no seu quadro de luz para equipamentos que não possuem tomada, que não podem estar na tomada. É um equipamento que se comunica via wireless e PLC, que é Powerline Communication, uma tecnologia que, pela própria infraestrutura da rede elétrica, você traz essa informação. É um dispositivo programável, ou seja, você pode programar ele para ligar e desligar a qualquer hora, ou a partir de um determinado padrão de consumo. Você diz, eu quero que essa tomada consuma 100 kWh ou 100 reais. E a partir daquilo, ela desliga e só no próximo mês ela vai estar sendo ligada. Com isso, vira um dispositivo de automação e, basicamente, a gente tem muita flexibilidade, onde a gente tem desde a tomada até o quadro de luz com dispositivos podendo estar sendo instalados. Como é que a gente vê essa informação? Através de um software. Como é que é isso? Através de um dispositivo USB, você estaria acessando, a gente tem aqui o nosso protótipo aqui, você estaria acessando a tomada mais próxima do protótipo e essa tomada estaria conversando com todas as outras disjuntores e trazendo essa informação para dentro do seu computador. Agora, se a gente quisesse atender um mercado que precisaria desenvolver um software, ou quisesse integrar esse software dentro do sistema de gestão, a nossa plataforma prevê uma API, que é uma plataforma de desenvolvimento de software, onde qualquer outro software pode estar se comunicando com a nossa API e desenvolvendo qualquer aplicação em cima disso. Bom, um pouquinho do mercado. A gente já falou do desperdício no mercado residencial e comercial. Dados da ABREME, de venda de dispositivos elétricos em 2006, está aí na faixa de 3 bilhões. No IBGE, a gente levantou residências com renda maior que 10 salários mínimos, com computador no Sudeste e estabelecimentos comerciais também no Sudeste. De acordo com uma norma da ABNT, daria em torno de 140 milhões de tomadas e disjuntores instalados nesse mercado. Então, para atender esses dois mercados, a gente teve que separar o nosso plano, o nosso modelo em dois modelos. Um para atender novos empreendimentos, que é o modelo de royalties, atuando junto aos fabricantes de tomadas e disjuntores. E um outro modelo atuando junto com as consultorias de energia, que hoje não tinham uma ferramenta para estar trabalhando. E com esse novo produto, passam a ter como usar a API para estar atuando nos empreendimentos já existentes. E para quem não tem know-how de software, pode estar usando o nosso próprio software, que vai estar disponível online, onde você pode estar fazendo o seu setup, também para empreendimentos existentes, usando o nosso produto. Quem são essas consultorias? A gente tem algumas consultorias que a gente já levantou, conversamos com algumas. E fabricantes de tomada também, estamos conversando já com o fabricante, para estar licenciando essa tecnologia para eles. Basicamente, os nossos competidores, são todos internacionais, a gente separou por flexibilidade de instalação, ou seja, a gente está disponível, tanto no painel de LCD da tomada, quanto na API, no software, e da disponibilidade de informação, que é, enfim, toda a parte de software que a gente fez, e dos eventos. Então, a gente consegue se destacar e dos competidores. Um pouquinho da história da empresa, em 2006 a gente começou com o primeiro medidor, tivemos, em 2007, já o primeiro medidor reduzido, e as patentes, as primeiras três patentes. Em 2008, fomos finalistas do desafio Intel, da AGV, participamos do fórum da FINEP, e agora estamos no New Ventures, validando justamente todo esse dispositivo wireless. Para 2009, a ideia está finalizando. O protótipo, já estamos conversando com a incubadora de empresas, lá da Copa, a FRJ, para também estar incubando a nossa empresa, certificando o produto no Inmetro, e entrando com a empresa em operação. Eu sou o Juliano, engenheiro eletrônico pelo FRJ, o Paulo também, engenheiro eletrônico, está fazendo mestrado lá, e temos mais dois integrantes do grupo. Um, atualmente, é gerente da TOTS Consulting, e o outro é analista de investimentos da Brasil Energy. O aporte que a gente está pedindo é de 1,2 milhão, grande parte disso vai para a pesquisa e desenvolvimento, e para o marketing, que a gente vai ter que fazer. Nossas projeções financeiras indicam, no final do quinto ano, uma receita desesperada de 7,5 milhões, com EBITDA de 74%, devido ao modelo que a gente adotou de Royalty. Se a gente pegasse aquilo lá, e transformasse num potencial de salvar o planeta, a gente estaria, no quinto ano de operação, salvando 13 mil toneladas de CO2, na forma de desperdício, de evitar o desperdício, e salvando aí um total acumulado de 6.900 árvores. Então, o projeto é esse, estou aberto às dúvidas que o pessoal vem a ter. Obrigado.